Olá, vim falar com vocês, mostrar como funciona a constelação na água. Eu vou falar de um exemplo de uma experiência que eu tive recentemente com uma pessoa. Aqui tá o campo, os bonequinhos estão na água, claro que aqui não é mais o campo da pessoa, né? Já foi feito, mas eu vou demonstrar como funciona, né? A gente coloca aqui os bonecos na água, abre-se o campo e a própria água vai movimentando os bonequinhos. Nesse caso, era uma pessoa que falou que tinha uma tendência a ganhar dinheiro e perder dinheiro, né? E aí quando a gente foi fazendo perguntas pra essa pessoa, ela comentou que ela tinha uma descendência que os avós tinham vindo de navio da Espanha, que tinham da parte materna vindo de navio de outro lugar. Então, eu resolvi colocar os três países. Então, eu coloquei lá a Rússia, o Brasil, a Polônia e a Espanha, né? Quando eu coloquei na água, os três, os quatro ficaram juntos, assim, no canto. Olha lá, ficaram. Vamos ver se eles ficam. Logo em seguida, eu coloquei a personagem, né? A pessoa que tava sendo constelada. Colocamos. E depois colocamos o pai e a mãe dessa pessoa, dessa constelada. Vamos ver se fica aqui. Agora é que eu vou colocar aqui, lá, lá. O pai e a mãe dessa constelada. Aí, o que é que a gente pode observar? Aqui, os países ficaram todos juntos. A constelada ficou lá no canto, com o pai, atrás. E a mãe, aqui, desse lado. E aqui, eu coloquei o dinheiro. O dinheiro fazia esse movimento. Vinha pra cá, virava, ia pra lá. Vinha pra cá, virava, ia pra lá. Constatando, assim, que existia algum tipo de lealdade aqui, ó. Um desses países, né? Conforme a gente fez o trabalho das falas sistêmicas, tudo isso se reorganizou. Vou falar assim, vou mostrar como é que ficou. Ficaram os países. Esses três países ficaram juntos, que é Espanha, Polônia e Ucrânia. Ela ficou com o pai, a mãe veio pra cá e o Brasil veio pra cá. Depois das falas sistêmicas. E como que ficou o dinheiro, então? Né? No caso, depois das falas sistêmicas, ela ficou olhando para o pai. E o dinheiro foi aqui e ficou bem atrás. Né? Ficou bem atrás, assim, dela. E o que a gente pôde notar, então, aqui? Que antes o dinheiro ia e vinha, né? Ele ia lá pro local de origem dele. É, pros países de origem e voltavam lá pra ela. Depois do trabalho das falas sistêmicas, ela se reagrupou com o pai e com a mãe, que antes estavam um de cada lado, e o Brasil. E o dinheiro, assim, olhando pra ela. Porém, olha, ela tá olhando pro pai, ela tá olhando lá pra família de origem. O dinheiro olha pra ela, pode ver aqui, ó. Tem um cifrãozinho aqui, ó. Aqui, ó, cifrãozinho. Porém, ela não está olhando para o dinheiro. Ela não está disponível. Então, a partir desse momento, tem que se fazer um trabalho dela, sair desse vínculo aqui, da família original, pra poder olhar pra esse dinheiro, que agora tá disponível pra ela. Então, conforme a gente vai trabalhando, o campo de água é riquíssimo, é riquíssimo, porque a gente não tem interferência nenhuma. Aqui eu coloquei a mão, né, pra vocês saberem como que se dá, porque não tô trabalhando campo nenhum. Mas é pra vocês conhecerem um pouco de como funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu registro de como funciona um pouco a constelação, as constelações na água. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.